Fala galera, mais um videozinho aí galera do nosso canal Nosso videozinho de hoje galera, a gente vai falar sobre Aqui um sistema de transmissão, que é a famosa Triseta, certo? Aqui é uma triseta galera, essa triseta Ela vai aqui e pega no câmbio do carro, certo? Ela vem aqui no câmbio É um sistema de rolamento, nada mais é Certo? Você pode olhar que tem essa parte aqui E aí tem os roletes, que é o rolamento Ela pega, fica o câmbio, gira, ela transmite Através desse eixo, chamado de semi-eixo Vem até a junta almoçonética Daqui transmite para a roda, certo? Esse aqui é de outro veículo, também a junta almoçonética Certo? Aqui é de um palho, siena Aqui é de um C3, esse outro Certo? Mesmo esquema, automóçonética, semi-eixo Aí aqui é do outro lado, aqui é a tulipa Já pega na caixa de marcha Aqui já pega na caixa de marcha Certo? Tem até o sistema de vedação Certo? Beleza galera? Aí, mas tem um lado também O outro lado que pega do transmissão São dois lados diferentes O outro lado ele já pega com a tulipa também Com a triseta A triseta, no caso vai aqui dentro Que seria do lado esquerdo Vai aqui dentro Aqui tem um, pega no eixo da caixa de marcha E aqui vai essa triseta aqui No caso é desse lado assim Aqui dentro, esse copinho aqui Certo? Então é isso aí galera Veja como é que funciona o sistema de transmissão Para as rodas Certo? Que é a famosa triseta Beleza galera Aqui a triseta Aqui tem a triseta Aqui tem um anel elástico Fica na extremidade Para que essa triseta não saia Então a presilha aqui O sistema de presilha No grupo aqui da triseta Essa triseta ela sai do semi-eixo Tem outra Tem outra Outro sistema aqui Outro anel elástico aqui Que a gente retira Para tirar essa triseta do beijo Beleza galera Deixa o seu like aí no nosso canal galera E aí